Ao vivo! Boa tarde, gente! Tô aguardando, vou aguardar aqui, na verdade, vocês receberem a notificação que nós estamos na parte 3 do nosso curso Tortas de Cafeteria. Espero que vocês tenham almoçado, descansado um pouquinho, são 2 horas e 19 minutinhos aqui, né? Espero que meu relógio bata com vocês aí, para a gente poder dar início aí à nossa terceira parte. Estão recebendo a notificação? Aguardando, né? Chegaram! Chegaram, ok, gente! Ok? Maravilha! Olha aqui, pessoal, nós vamos começar então no batimento do chantilly estabilizado com açúcar. O açúcar vai deixar o chantilly, digamos que, mais estruturado. Aí na receita, pede para 400 ml de chantilly, meia xícara de chá de açúcar, tá? Então eu coloquei 1 litro, já coloquei a proporção devida do açúcar e agora eu vou mexer com esse fuê aqui, ó, no bowl, para poder diluir os grãozinhos do açúcar no chantilly. E esse chantilly está bem gelado, eu estou usando hoje essa marca, mas pode ser qualquer outra marca de chantilly. O mais importante de tudo é que o mesmo esteja bem gelado, viu? Bem gelado. Nós vamos, algumas tortas, nós vamos estar identificando essas tortas com colorações, para que não fique tudo branquinho, tá bom? Ó, estou com o fuê, mas pode ser com qualquer, pode ser com pão duro, só para poder diluir bem o açúcar. Ó, eu não estou sentindo mais do grãozinho do açúcar, até então, antes de começar a live, quando eu comecei a misturar aqui, estava fazendo o barulhinho dos grãos. Então, agora chegou a hora de bater esse chantilly, tá? Ronaldo, vem para mim o batedor, por favor. E a torta que nós vamos começar decorando é a torta de nozes, viu? Eu vou ler, fazer a leitura, para ver o que está pedindo da decoração, para a gente já começar a decorar. Vou colocar na velocidade baixa, tá? Para, por conta do barulho, vem lá para ganhar a torta de nozes. Vou colocar um pouco de trato, viu? Aqui em cima, só para não ficar respingando, tá? O que está me sentindo. Estou batendo na velocidade baixa, então pode começar a respirar. Porta de nozes. Massa branca, calda, ok. Ok. O corante, marquinho, bem clarinho. Decoração de nozes, moita e nozes inteira, filhos de ovos e cereja profissional. Decoração com o bico folha. Eu vou pegar o bico e aí o Ronaldo vai falar qual é o número do bico para você. Aumentando, viu? Bico 115 folha. Essa folha é grande aqui, ó. Bico 115 folha, tá? Aumentei a toda a velocidade. Depois, quando as torta estiverem pronta, eu vou pesar para eles saberem o peso direitinho, tá? Aumentando. 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 Vamos lá. Vamos lá. A batedeira, vou de baixo para cima, de baixo para cima, mexendo. Vamos lá, voltando a bater. Estou batendo logo um litro, tá, pessoal? Vamos lá. 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 Marcela Ferreira. Marcela Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Bem-vinda. Vocês almoçaram, gente? Todo mundo? Lucelena. Boa tarde. Solange Paixão. Almoçou, Lucelena? A gente estava comentando sobre você ainda pouco na hora do almoço, Lucelena. É uma benção. Ó. Pronto. Pronto. Prontinho. Torta de nozes, tá? Eu deixei duas para desenformar na frente de vocês, para vocês verem aqui no bicho não tem bicho de sete cabeças na hora de desenformar, sendo que aquela primeira que eu esqueci de colocar o plástico, estraguei a caixinha por conta que não sai direito. Tem que ter um plástico para ver o desenforme direitinho. Pronto. Não precisa ficar muito alisando isso, tá bom? Porque o objetivo aqui é o bico que vai mandar. Então eu venho com o bico folha 115, já vou deixar a borda limpa. Se você lambrecou a borda, já tira, ó. Pronto. Ok. Dobra a manga de confeitar direitinho, vem com uma colher para não sujar. Coloca chantilly aos poucos. O bico 115 é um bico maravilhoso. Ele é de fazer folha, mas ele faz um cliçado ou babado, como você quer chamar. Perfeito. Vamos lá? 90 graus é o ângulo, ó. Toquei, pressionei e zigue-zague, ó. Zigue-zague não, vai e volta, vai e volta, ó. Olha que legal você decorar seus bolos com bico 115. E o legal é que deixa tudo arrumadinho, né? Aquela tortaria famosa que nós comentamos muito no início, decora os bolos dela assim, tá? Quando você for lá, na vitrine, você vai ver, ó. Repara isso aí, eita, igualzinho o Alexandre falou, ó. Usa só esses dois bicos, ou esse ou um M. Não faz muito... É pra você ter um padrão, tá? Aqui, é pra você ter um padrão, não precisa ficar exagerando na decoração, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma decoração bem legal, especial. Só completei ali porque deu uma queda na... Você tem que encostar um pouquinho no bolo, ó. Porque senão pode querer descolar, tá? Pra não acontecer isso. Que delícia! Só você e o Rafa, né? Toma aí, tá por aí, Lucilena? Ó, fiz a conta de olho aqui e deu certinho, hein? Pra não ficar estragando chantilly colorido, porque eu vou ter que colorir muito chantilly pra cada torta. Então, se eu ficar tendo sobra, é ruim. Coco queimado, já vou fazer ele branquinho. Por conta do coco queimado na lateral. Ok. Aqui em cima, ó. O acabamento, ó. Outro acabamento. Deixa eu fazer só essa lateral aqui, ó. Ó. Ó, que delícia. Que fica luxo. Ó. Quando você for pesar, só pode pesar depois que a torta estiver toda pronta, por conta de decoração. Pronto. Já vi? Tá dando a cor. Vai ter que ter... Vou ter que usar isso tudo de novo. Aqui eu tenho um farelo de nozes, tá? Ó. Vou jogar esse farelinho de nozes na lateral, de uma forma que eu não desperdice muito as nozes. Então, coloca meio de banda, só um farelinho de nozes aqui na lateral, tá? Essas nozes eu passei no processador. Ou liquidificador, enfim. Ó. Jogando na lateral. Depois, em cima, eu vou usar nozes inteira, tá bom? Cuidado só pra não haver desperdício de material, tá, pessoal? Se você for fazer isso em linha de produção, muitas tortas de nozes, pega uma bacia pra quando você salpicar essa nozes aqui na lateral, cair na bacia. Que aí não vai estar desperdiçando nada, tá? Pronto, ó. E aqui em cima, o que que eu faço? Olha aqui. Olha que chique. Olha que chique. Nozes inteiras. Pera aí. Antes de eu colocar nozes inteiras, deixa eu só colocar nozes aqui do lado. também. Pronto. Pronto. Agora eu vou entrar com as nozes inteiras pra dar o acabamento. Fio de ovos e cereja é opcional. Aqui eu vou querer destacar mesmo as nozes, tá? Opa. Sujou. Fui isolado. Igual. Sujou uma nozes aqui. Caiu no chantilly. Pronto, ó. Isso já é o chamariz. Digamos assim, né, pessoal? Tem que ter o chamariz do negócio. Então tá aí a nossa torta de cafeteria. Gente, pense em grande, viu? Já pensou você com uma cafeteria e as pessoas chegando e vendo, ó, essas delícias? Essas tortas, elas não vão voltar pro freezer. O Ronaldo vai colocar em umas mesinhas, numa mesa que eu tenho lá na sala. Depois a gente vai montar a mesa grande final aqui, tá? Prontinho, ó. A torta de nozes, ok. Depois a gente pesa, tá bom? Pronto. A próxima torta será a de coco queimado. Não vai usar o material? Já passa um filme plástico, vai guardando, organização é tudo. Quando nós terminamos o curso, uma pessoa vem entregar o almoço aqui, o Ronaldo falou caramba, já tá tudo organizado, tá vendo? E o bom é isso. Você acabar, tá tudo organizado. A mesma coisa vai acontecer quando a gente terminar essa terceira etapa. Já vai estar tudo nos seus devidos lugares, trabalhando em conjunto assim. Vamos agora pra torta de coco e aí o Ronaldo vai trazer a torta e o chantilly já já. Bom, vou precisar aqui, ó, tem coco queimado. Aí no coco queimado eu vou sim colocar umas cerejas, pode colocar um fio de ovos. Eu não vou estar ensinando fio de ovos a vocês porque tem um canal, eu fiz bilhões de cursos de tortas fazendo fio de ovos passo a passo. Inclusive, esse fio de ovos que tá aqui é de um curso bem anterior, tá? Mas qualquer coisa, pede o Ronaldo Link que tem um vídeo lá no canal ensinando passo a passo como você fazer fio de ovos e dando bastante dicas, tá bom? A gente tem pra mais de 1.300 vídeos no canal. Qualquer dia eu não vou estar sabendo mais o que fazer, mas eu creio que não e com certeza não porque o mundo da gastronomia e confeitaria é infinito. Manda lá o chantilly. Eu vou ler pra ver se eu não tô metendo qualquer garfo, tá? Torta de coco queimado, pão de ló, ok. Vamos ver como é que eu coloquei aqui essa decoração, cobertura de chantilly branca, coco queimado, decoração com bico 1M. Aqui já é outro bico e é opcional. Aqui eu não coloquei nada sobre fio de ovos e cereja. De repente eu vou ver como é que a toca vai ficar. Se precisar eu coloco, tá? Visualmente, se eu achar que mereça, né? Vamos lá. Coco queimado, delicioso, hein? Show de bola. Eu espero que vocês que estão me assistindo aí, vejam as aulas e façam, tá gente? Pelo menos algumas coisinhas. Ah, o Ronaldo depois vai me lembrar. Quando eu estiver terminando o curso eu tenho um negócio pra falar pra vocês sobre a torta cheesecake, tá? Eu liguei pra uma pessoa e aí a pessoa me informou só pra mim não estar passando algo errado pra vocês, tá bom? Sobre aquele esqueminha da nata. Depois eu falo. Me lembrem, tá? Quando eu estiver mexendo na torta cheesecake, aí eu falo pra vocês sobre o esquema da nata pra vocês não terem problema. Eu até falei, ainda bem que eu tomo a cela. Só que eu vou só dar uma reforçada. Pronto, ó. Aqui, quando você fizer essa primeira... Essa primeira pele, digamos assim, não precisa ficar reforçando com chantilly, que senão você vai gastar chantilly desnecessário, tá? É importante aqui só mesmo, ó. Tampei o bolo. Se tiver alguma sobrinha, vai sair agora no bico. 1N. Deixa eu ver qual é o próximo pro Ronaldo já ir se organizando. A outra... Eu vou fazer primeiras tortas brancas. Eu vou pular de maracujá, viu? Que eu tava vendo aqui. Senão... A gente acaba... É... digamos que... Pera aí, rapidão, gente. Eu não embolei agora nas minhas receitas aqui. Ah, tá. Eu fiz gostei. É, morango imperial. Eu pulei uma folha. Eu falei, ué... Eu tinha classificado tudo branco primeiro, porque senão depois tem que ficar... Pra mexer com chocolate, vou deixar por último, né? Aí eu fui mexer ali e agora eu vi, é torta de chocolate? Não. Eu que pulei é folha. Passei umas duas folhas a mais, aí foi para onde? Na torta de maracujá com chocolate. Isso aí é o último. A de café também, que aí eu vou meio que ter que fazer um chantilly de... Chantilly de chocolate. Vamos lá. Olha aqui como é que vamos trabalhar com o bico 1M. Lateral. Olha... É muito difícil, gente. Isso aqui. É muito difícil. Por favor, né? 90 graus. Toca, pressiona e sobe. Toca, pressiona e vem subindo. Ó. Só isso e nada além mais do que isso. Tá vendo? Aonde você não vai conseguir decorar. Tá? Só não vai ganhar dinheiro se você não quiser. Tanto no Natal que está chegando aí agora, você pode oferecer essas tortas maravilhosas. Delícia, delícia. Tá bom? Ok. Ó. Maravilha. Agora vamos passar para... Colocar mais um pouquinho de chantilly. Colocando... Ó, gente. Colocando o açúcar no chantilly, nessa proporção que eu falei, o chantilly aguenta altas temperaturas. Vai te dar uma estabilidade melhor por conta do açúcar. Vai ficar mais docinho. Tá bom? Ó. Quando a Helena falou que a mãe dela não foi para lá para não atrapalhar ela na aula. Ai, que legal. Cláudia Pinesi, eu vi a foto sim. Ficou muito linda. Depois eu mostro o Alexandre. O que que ela fez na torta? Que legal. Cláudia Pinesi foi que mandou as canecas. Foi. Insuflador, né? E a caneca maravilhosa. Obrigado, Cláudia. Olha como é que é rápido, gente. Estamos na segunda. Daqui a pouco terceira, acabou. Vamos lá. A parte de cima. Na parte de cima, eu vou fazer... Pode ser concha reversa ou concha tradicional. Vou fazer a tradicional só para não dificultar muito o trabalho de quem não é confeiteiro craque dos bicos, tá? Eu tenho certeza que isso aqui você consegue. Bico, gente, é treino. Sismo de falar. Quem ainda não fez o Aprenda Confeitar em sete dias, fala com o Ronaldo para fazer porque você vai ter um ganho melhor de aprendizado. Olha aqui, ó. Ok. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá? Só para poder, ó, dar um tchan com uma moldura. O bico 1M. O bico 1M, se puder ter dois ou três, é legal. Porque aí você consegue fazer outros efeitos tendo dois ou três. Prontinho. Nada além mais do que isso, tá? Agora, o que que eu faço? Coco bastante... Eu falei para vocês como é que queima o coco, né? Quase que eu queimei demais além da conta, mas ficou ótimo. Coco queimado impressionante. O Ronaldo foi comigo no dia de fazer compra. Caríssimo, né, Ronaldo? Era tipo quase 60 reais um pacote grande. Só um pacote, né? Aí eu falei, opa, pera aí que eu faço coco queimado em casa. Só colocar no forno e, ó, você mesmo queima ele. Pronto. Aqui, só na parte de baixo, ó, para dar um tchan aqui assim, do coco queimado. Eu vou colocar uma cerejazinha assim e um fiozinho de óculos, tá? Fazendo só uma bordazinha de coco queimado. Bem salpicando de leve aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Essas tortas dá para você colocar no cardápio de vocês de final de ano, gente, tá bom? E lembrando que eu sempre tiro fotos bonitinhas no final e aí o Ronaldo depois manda para vocês no grupo aí de todas as fotos, de todas as tortas, tá bom? Ok. Ó. Você vai fatiar? Vou fatiar depois para vocês verem a fatia. A gente vai pesar. Falar sobre valores. Valores não ostentativos como que eu falei no início. Aquilo ali já é uma firma já que tá no ramo há muito tempo. Mas também você não pode colocar o troço muito baratinho. Senão tem gente que acha que o barato é ruim. Vocês sabiam disso? Eita, aquele ali é barato demais, meus meninos. Então, tomar cuidado para você não cair nessa, ser taxado dessa forma. A torta do fulaninha muito barato é ruim. Não é desse jeito. Vamos lá? Deixa eu pegar agora a cereja. A cereja já está escorrendo. Ok. Ó. Ai, o toque de cereja é tudo, né? Olha aí, ó. Simples, fácil e bonita de se ver. E com certeza de comer mais ainda. Pode levar. Vou ver agora qual é a próxima. Terceira. Eita, que rapidez, hein? Vou fazendo até devagar. Morango imperial, massa de pão de ló branca, calda econômica, recheio. Ok. Deixa eu ver a decoração. Cobertura de chantilly, sabor morango. Decoração bastante morangos e castanha na lateral. Eu acho que eu não tenho castanha aqui, mas eu dou um jeito. E bico folha. Bom, vamos fazer o chantilly de morango então. De uma forma dinâmica com pote sorvete sabor morango, tá? Ó, vou tirar aqui da manga, aproveitando tudo que é chantilly. Aí, vamos agora. A manga de confeitar é com bico folha, né? Maravilha. O Ronaldo já tá voltando com a torta? Maravilhosa. Olha que delícia. Hum. Gente, olha só. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui uma porção de chantilly branco. e vou diluir pote sorvete sabor morango, tá? Eu tenho aqui o pote sorvete da Selecta. É muito delicioso. Selecta morango. Tá aí? Não, tá aqui. Da Selecta eu acho que não tem, não. Ah, tá na parede. É, não, não, não. Liga neutra. Pera aí, galerinha. Tô chegando. Morango, achei. Vamos lá. Vamos voltar pra bancada? Vamos lá que tá chegando. Ó, um litro de chantilly eu já consegui decorar três tortas com essa. Acho que vai pra quarta. Vamos ver. Olha aqui, ó. Eu vou colocar menos do que uma colher de sopa, tá? Porque senão vai ficar duro. E aí eu vou ter que ter um chantilly pra poder... O pó de sorvete ele endurece muito. Eu fiz um vídeo lá no canal falando sobre pó de sorvete no chantilly. O que que acontece? Ele estabiliza o chantilly além de dar sabor, ó. Um pouquinho só, menos do que uma colher de sopa. Numa quantidade, digamos que 400 gramas de chantilly. mais ou menos por aí, ó. Aí, aqui, eu venho... Vou bater isso aqui como foi. Batedorzinho de arame. Vai ficar com sabor de danoninho. Sabe chambinho de danoninho? Ó. E já ficou rosinho, ó. Já tá endurecendo, ó. O chantilly já mudou textura. Ficou duro. É incrível, gente. E se eu ficar mexendo aqui, ó. Ó. Olha a pasta. Ó. Tá duro. E aí? Como é que eu faço agora? Claro, eu não vou colocar isso aqui duro no bolo. Ou você coloca um pouquinho de... Tá vendo? Se o chantilly der errado, você consegue, ó. Se ele não der ponto, pode sorvete dar ponto, ó. Agora, o que que eu faço? Vê pra mim um pouquinho de leite condensado, Ronaldo. Ou chantilly também. Pode ser. Eu acho melhor o leite condensado, que vai dar uma veludada. É melhor. Vê só um pouquinho aqui, ó. Coloca um copo aqui pra mim. De leite condensado. Vou tampar aqui. Ó, gente. Eu usei esse pó de sorvete aqui, ó. É o pó de sorvete da Selecta, tá? Cuidado, hein. Tem vários sabores. Tem creme. Ah, quando eu estiver fazendo a de abacaxi, eu vou colocar... Porque tinha que pintar de amarelo clarinho. Aí eu faço com sabor creme. Pra vocês verem. Ó, isso aqui... Olha essa bagaceira, ó. Vamos lá. Como é que vai consertar? Leite condensado, aos poucos, ó. Sempre como se eu estivesse fazendo chantilly. Acho que já tem pouco demais, ó. Tem que ser mais um pouquinho de leite condensado. Pra ver eu dar ele. E aí ele volta ao local. Pra você trabalhar no bico, ó. O Ronaldo tá pegando leite condensado. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente compra leite condensado aqui. Eu já falei lá no canal, mas não custa nada, ó. Mostra aqui. Eu compro este pacote grandão da Itambé, tá? Ó. Tá ok? E fica bom. Pra caramba. Eu acho bem mais barato, mais em conta do que ficar comprando leite condensado aos poucos. Ó. Tô dando ponto aqui. Ah! Olha que maciez. Olha que chantininho. Fica muito parecido com chantininho. Tá vendo? Como é que sempre tem novidade. Dá pra você aprender um monte de coisa nos cursos. Basta você pegar os truques da confeitaria. Ou pode sorvete, ele deixa o teu chantilly no ponto. E se por acaso começar a passar do ponto, é só você pegar e fazer o quê? Colocar leite condensado. Se eu ficar mexendo aqui, eu não sei se é gelatina. Qual é como foi? Quando eu vou ler direitinho, o que que tem ali que endurece o chantilly rápido, né? Por isso que eu fiz um vídeo falando sobre isso também. Já é bem antigo e essa semana eu fiz um outro. Que o glacé real também faz o mesmo efeito. Mas o pó de sorvete, ele é muito mais poderoso do que o glacé real, tá? Ó. Já tá no ponto. Só mais um pouquinho aqui. Deixa eu só bater pra ele não ficar tão mole. Mas também cuidado. Se ficar batendo muito, volta tudo de novo, hein? Tá bom? Então cuidado. Pronto. Vai tá ótimo. Se ficar batendo, batendo, vai dar aquela mesma problemática. Olha como é que ficou lindo o recheio, ó. Que delícia, né? Tem um tarde... Fica tardeado aí o... O string. Hã? Hã? Se fosse pra fazer uma câmera já tinha caído de novo. Ah, tá. O Raul falou que você ficou informado aí que tava dando problema no YouTube hoje. Por isso que a nossa câmera falhou. Hoje a gente tava tendo que trabalhar com o celular. A gente tá tendo muito acesso. Ah, sim. É causado de problema, né? Olha aqui, ó. Ó. Só de leve. Sabor morango. E outra, gente. Fica muito melhor do que eu colocar corante. Corante rosa ou qualquer coisa parecida, tá? Se você desenformar e a tua torta sair meia tortinha igual aqui, tá? Não precisa se preocupar que você consegue tirar isso do bico de confeitar. Por isso que quando a gente usa esses bicos folha ou um M, você nem se preocupa se teu bolo tá tortinho. Você vai lá, ó. Deixa a carinha dele bonita. E o bolo fica gostoso. Tá? Olha que delícia. Pronto. Tá ótimo. Agora eu vou passar isso para o bico 115. Hum, que delícia, ó. Xambinho puro, gente. Fica com cheiro. Tão bom. Teu filho vai achar que tá comendo xambinho. Vê pra mim os morangos, corta eles metade e metade. Só o meio. Não é pra separar ele, né? É, traz os pequenininhos pra mim. Os pequenos guarda e os grandes... Dois grandes no meio. Tô dando só uma instrução ao morango ali pra gente adiantar. Ó. 115, viu? Toca, pressiona e vai, vai e volta, ó. Sobe e desce, sobe e desce. Encosta no bolo, senão depois... Se você não encostar, pode querer estragar o trabalho. Tá? Façam... Gente, quando você... Olha só, vou dar uma dica bacana. Saco furado. Pronto. Quando você não tem experiência em manusear bicos de confeitar, não faça o trabalho rápido. Faça bem lento, mesmo que demore. Por quê? Porque se você fizer isso lento, a chance de você errar é mínima. Agora, se você faz isso muito rápido, com um movimento muito rápido, sem ter experiência, né? destreza na manga de confeitar, no bico, sem conhecer o bico profundamente, as técnicas, você acaba errando e bagunçando tudo. Tá bom? Então, quando você não tem essa certa destreza aí, na hora de confeitar, façam bem devagar. Porque aí o negócio funciona, viu? Se não tiver castanha, pode ser amendoim. Eu vou jogar só um pouquinho de nozes. Vê aquela nozes lá pra mim, não. Eu esqueci. Aqui é a que tá moída na lateral. Porque torta de morango é imprecedível deixar a torta sem uma castanha na lateral, gente. Sabe? Dá aquele tcham de realeza, de tudo mais gostoso. Só por causa da castanha, pois é. Acho que nós esquecemos da castanha, mas eu dou um jeito aqui e faço de um outro jeito. Uhum. Tô puxando aqui a última gota aqui do... Aquela que tá craquelada tá por baixo, né? Tô puxando a última gota aqui do tacho, ó. Tão vendo, né? Pra poder dar isso aí. É melhor do que sobrar. Não pode afrontar. Aí você já... O meu olhômetro aqui já é terrível. Já tô acostumado, né? Olha, deu muito certinho. Na reta final ia faltar um pouquinho, mas eu tô puxando aqui, ó. Pronto. Aí o que que eu faço aqui? Eu dou uma decorada e fechou. Pronto. Agora vamos lá. Mesma coisa, ó. Castanha. Que não é castanha, mas você tá visualizando aí a castanha, viu, ó. Castanha. Imagina. Depois eu vou botar aqui... Gente, ó. Eu gosto de dar a ceda do que é de ceda. Se eu ver coisa linda de viver, de se comer, eu vou falar. Eu fui numa confeitaria um dia desses aqui em Terezópolis. Não vou falar o nome. Ai, ai. Gente, as tortas eram tão feinhas, mas tão sem vida na vitrine. Sabe? Tipo assim, ó. Essa torta aqui, ó. Acabei de fazer. Não tem nada de belo aqui. Nada. Vamos lá. Convenhamos. Não tem nada bonito. Mas se eu for um cara, tipo, de bom senso, eu consigo deixar ela bonita. E vocês vão ver agora. Aí, a carinha das tortinhas eram assim, cruas, feinhas. Mas eu provei e eram gostosas. Aí, a pessoa fica com medo. Será que é gostoso? Eu tava querendo provar a torta dos outros. Olha que delícia. E aí, eu provei gostosa. Só que a carinha era feia. Ó. Aqui passa um gel de brilho, tá? Passa um gel. Morangate. Ó. No morangão. Gel de brilho. Aquele gel de confeiteiro me dá quatro morangos pequenininhos. A torta é grande, não é pequena. Então, se não... Ó. Já fica legal. Passa um gel de brilho aqui. Senão, o morango não vai ficar viçoso. Tá? Se ele não ficar viçoso, ele fica com uma carinha que tá querendo te estragar. Fica feio. Então, se você passar um gel de brilho, ele vai ficar viçoso. Ó. Olha o que eu tô falando pra vocês, ó. Eu não vou passar porque a gente vai... Isso aqui não vai ficar exposto em vitrine. Mas o ideal é ter um gelzinho de brilho. Pode ser aquele gel do papel de arroz, tá? Ou um gel que eu já ensinei pra vocês. Feito de creme de confeiteiro com água. Água. E não... Digamos que... Não é pra colocar leite. No lugar do leite, coloca água. Tá bom? Deixa ele molinho. Um pouquinho de açúcar. Vou deixar a torta com uma carinha mais de... Por que que eu falei torta imperial de morango? Eu venho agora com o chocolate da Blend, da Harold. Aquele em gotas. E ó, pega essas gotinhas e vou colocando aqui na lateral, ó. Aí eu já quero deixar ela com uma cara mais atraente pro pessoal da minha cafeteria querer comprar, tá? Ó. Pequena coisa. Já que eu quero vender minha fatia cara, então eu tenho que ter a cara da riqueza nas tortas. Tá bom? Não é a cara de outra coisa, não. A cara da riqueza. Não é torta cobrinha, não. Porque aí, isso aqui vai chamar a atenção. Pessoa come como? Com os olhos. Eita, coisa gostosa aí. Você chega lá, a torta tá crua. É uma grande confeitaria que tem aqui em São Pim, em São Paulo. Em Teresópolis, hein. O salgado deles é uma delícia, mas as tor... Gente, a vitrine de torta dava pena. Eu até cheguei, eu sou meio, às vezes, irônico, doido. Falei, gente, se as tortas é feitas por vocês ou é terceirizada? Pelo confeiteiro daqui é? Por quê? Não, nada. Nada, não. Só tô perguntando por perguntar. Mas, na verdade, estavam horrorosas. Não tinha aparência. Jogou o chantilly em cima, tá pronto. Pode mandar ver. Sem o morango, sem nada. Nada. Era crua. Tá? E é uma cafeteria, na verdade. Ali é uma cafeteria. As pessoas vão lá de manhã, tomam café, tem um monte de coisa. Tem o chá da tarde e é caro. Só que aí não é a cara da riqueza. Ó. Olha que legal. Tá vendo como é que já dá um upgrade? Um chant, um negócio. Vocês concordam comigo? Não fica super torta imperial de morango? É o império, hein. Ó, que delícia. Olha. Fica bonito. Marrom com um meio rosado, né? Eu acho chique. Fica luxuoso. Agora aqui em cima. Não exagera. Dois. Em pézinho, meio de lado, assim. Vamos lá. Aqui mais dois. Se você quiser botar mais a cara da riqueza, tem umas moedas dessas daqui, que são da Barre Calêbô. Da Calêbô. Aí o que acontece? Aí você já também... Aí Alexandre, você pegou pesado, né? Pois é. Se essas moedinhas aqui de chocolate for da Calêbô, aí é um chocolate belga e o negócio já fica muito caro. A Lucelena falou que essa semana já vai fazer. Isso aí, Lucelena. Mas é para fazer mesmo. Pronto. Acabou. Olha aí, gente. Olha aqui tudo. Pode levar Arnaldo, doutor. Fez. Não vai usar o saquinho? Guarda. Fecha. Eu vou para a próxima torta, que é a... Torta... Vamos ver. Toma já de morango. Laranja com cítrico, depois abacaxi. Laranja com cítrico, abacaxi. Ok. Laranja, cítrica e abacaxi. Deixa eu ver no cítrico aqui. Ok. Deixa eu ver a decoração. Chantilly amarelinho, clarinho. Pode ser também o... Pode ser ele branco. Ok. Tá. Vamos lá, andar de abacaxi. Já que o chantilly é amarelinho e clarinho, eu vou fazer uma mistura aqui, ó, nesse chantilly do sabor creme, tá? Que eu já faço duas fotos. Vou adicionar só um pouquinho de pó de sorvete sabor creme. Que o creme já vai deixar bem amareladinho e vai dar um sabor, né? Ó, pó de sorvete sabor creme. Tá até fechado, eu nem usei. Essa daí é? Abacaxi. Abacaxi. Tá, pulou. Era cítrica. Pode trazer a cítrica, que já deixa aqui fora. As duas vão ser a mesma decoração praticamente. Ó, então sabor creme eu tô colocando só um pouquinho aqui e vou ter que bater. Porque eu vou levar, vou colocar mais chantilly aqui no bowl pra poder já dar pra próxima torta. Só tinha um restinho de quase nada e como as duas, ó, já começa a endurecer. Aquele mesmo lance. O que que eu vou fazer? Eu vou bater e aí eu vou dar o ponto com o próprio chantilly. Que aí eu não fico gastando leite condensado. Vou pedir um rolando pra mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui na batedeira no bowl. Amarelo clarinho que já automaticamente já pintou com pó de sorvete. Ok, ó. Mostra aqui pra eles. Ó. Ok. Viu o chantilly pra mim, Brão? E abri ele pra mim. Ó. Tá meio manchadinho por causa do pó, então eu tô mexendo bem. Vai tirar essa manchinha. Deixa eu te zoar. Tá meio manchadinho por causa do pó, então eu tô mexendo bem. E fica com gosto de creme? Claro. Vai ficar parecendo um sorvetinho. Super gostoso. E ainda tá adoçado? Melhor ainda. Só um pouquinho de chantilly. Eu já vou aproveitar pras duas tortas. Agora eu vou ter que bater um pouquinho. Peraí que eu vou pegar o batedor. E vou lavar isso aqui. E aí. E aí. E aí. Pronto. Vem pra cá. Só bater um pouquinho aqui, gente. Pronto. Não pode bater muito se não passa um ponto. já quase ia passando, por causa do pó de sordeixe. Ele vai te dar uma cremosidade extra, digamos assim, né? Vamos lá, então. Continuando, ó, o Jornaldo já trouxe o cítrico. Vamos pro cítrico, depois eu passo pro abacaxi. Só pra obedecer o cronograma da tua coxila aí que você tá me vendo. Pronto, cítrico, tá? Deixa eu só pegar a tortinha. Deixa eu um pouquinho pra cá, pra sempre alisar. Pronto. Maravilha. Ok. Vamos começar a decorar. Cítrico. Tenta com aquela facinha, só descascar aqui pra não poder tirar esses bolinhos e fazer uma decoração da laranja. Como se eu tivesse descascado na laranja. Cadê minha espátula? mesma coisa, ó, só passando o chantilly, o chantilly, que na verdade tá com sabor creme. Todo pote de sorvete, dependendo do sabor, ele dá uma tingida, tá? Tipo de abacaxi, ia ficar amarelão, tá? E daí ia dar sabor. Tá ótimo, deixa eu separar aí também. Deixa a tábua com uma faquinha pequenininha. Chegando a laranja. Chegando a laranja, beleza. Vamos ver qual é o bico que eu falei aí na pochila. Laranja, laranja cítrico, decoração, amarelo, raspa de limão, eu não mencionei bico aqui, né? Ok, vou usar então pitanga 1N. A nossa amiga Lúcia Fradeira falou que essa torta faz sucesso. Maravilha, cítrica. Essa torta faz sucesso ao nome imperial. Ah, tá falando da torta de morão. Depois dessa aqui é de abacaxi, tá? E, gente, a gente tá quase acabando. Maravilha, hein? Curso abençoado foi esse. Só de manhã que deu aquela problemática aí, mas foi por conta de internet. Aqui eu já vou brincar um pouquinho assim, ó. Zigzag, tá? Só pra mudar um pouquinho, ó. O bico é o 1N. Só que eu tô zigzaleando ele até em cima, ó. Alexandre, a nossa amiga Neuzeli perguntou que tábua é essa debaixo da torta. Pega uma lá pra mostrar pra ela. Essa tábua custa R$6,00, Neuzeli. Então, quando você for vender, tu já tem que cobrar a tábua. É uma tábua... É um papelão decorativo bem durinho. R$6,00 aqui na Nova Mix. Se não atua R$5,00. R$6,00 e R$5,00. Mostra pra eles verem que é verdade, ó. Aí atrás, o Ronaldo vai dar um foco aí. Tem bem o nome do fabricante, ó. Tá escrito Ultra Forte. É uma tábua maravilhosa. Realmente é uma tábua que fica bonita, elegante. Eu não gosto... Desculpa, gente. Eu não gosto daqueles pratinhos prata. Aquilo ali é feinho, muito cafoninho, antigo. Desculpa se alguém ainda usa. Eu deixaria de usar. Só que, Alexandre, é mais baratinho. Ok. Essa tábua aqui, Ultra Forte, tem que cobrar. Porque isso aqui a pessoa não vai te devolver, né? Não tem como. Então é R$6,00 e quanto, Ronaldo? R$6,50. R$6,50. Entregar. Tem até uns vizinhos meus aqui, que porém, parece que eles lavam... Entregam. Entregam. Ó. Zig zagueando, viu? Por favor, você que vai montar uma cafeteria, mantenha o padrão das suas tortas visualmente. Fez. Vai fazendo sempre igual, pra você poder manter um padrão. Aquela tortaria que eu falei pra vocês, que é famosa, tem uma franquia no mundo inteiro já. No mundo inteiro não, mas ela já tá internacional, porque entrou nos Estados Unidos. Né? Ela usa os bolos. Eu tenho... Ronaldo, pega um folder aí, que eu vou abrindo uma foto, mas não é pra eu mostrar logo. Pra vocês verem como é que o acabamento da lateral e a torta é simples, só que faz sucesso e é cara. A gente tem um folder dessa tortaria aqui, e vocês vão ver que eles, por manterem um padrão, fazem sucesso internacionalmente, viu? E outra, é padronizado mesmo, não muda mais. Fechou. É aquilo, é aquilo e acabou. Ok, ó. Deixa eu pegar aqui os acabamentos. Essa aqui é de chocolate, deixa eu ver os brancos. Se bobear não é nem tão bonito, mas já fizeram fama. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o acabamento da lateral. Deixa eu ver se já focou aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é um folder deles. Tá vendo? É torta quadradinha. Tudo simplesinho. Olha aqui, lateral, ó. Raspa de chocolate, tudo padronizado. Pronto. Vocês sabem qual é a tortaria que eu tô falando, com certeza. De até comer, não se bobear, o bolo deles. Eu gostei, falando sério. É só uma torta baba de moça que eu provei lá, que eu achei assim. Eu conheço a verdadeira baba de moça, por sinal, ainda não fiz no canal, mas eu vou fazer a verdadeira baba de moça pra falsa. Eles usam a falsa, mas tranquilo, passou batido. Provei dois ou três sabores. Aqui em cima, ó, mesmo padrão de zigue-zague, tá? Na verdade é assim, olha, eles têm essa tortinha aqui padronizada lá do tamanho. Aí se você quiser mais, eu quero um quilo. Você tem que... Não, eu quero dois quilos. Aí você tem que fazer uma encomenda. Eles devem acoplar uma torta na outra, como é um padrão. Entendeu? Mas é bem carinho lá. Eu vou falar, hein, gente. Vem. Fez nome. Tem aparência no ambiente e tudo. Na recepção dos funcionários. E aí fica legal. Tô fazendo uma besteira aqui. Não decora bolo com bico sujo, não. Atrapalha das cerdas. Limpa, tá? Quando você ver que sujou essa parte aqui do bico, limpa. Porque a decoração sai toda lambrecada. Por conta do bico estar todo sujo. Ó, já até melhorou a decoração aqui. E eu tava dando mole, tá? Pronto. Aqui nessa parte de cima, eu vou pegar... Cadê a tal? Ah, tá aqui. Eu vou pegar, gente. Na verdade seria laranja seca, tá? Você compra aí nessas lojas bacanas, laranja seca. Mas eu não tenho. Uma laranja seca. Aquelas laranjas cristalizadas, tá? Pra você poder decorar. Raspinha de limão vai ficar preto. E laranja caramelada. Aquelas cristalizadas. Aquela casquinha de laranja que eu até ensinei fazendo no canal. Tá? Só pra você fazer uma decoraçãozinha. Porque se você colocar isso aqui in natura, fica ruim. De hoje pra amanhã... Se você colocar na abertura da tua tortaria, ok. Abri a loja agora. Se isso aqui passar de hoje pra amanhã, vai ficar ruim. Já estragou o negócio, tá? Então, só vou fazer uma... Opa! Deixei cair aqui, ok. Só vou fazer uma decoração aqui, finalização, ó. Não... Eu ia botar raspa, mas não... Raspa funciona na hora. Depois, ela vai dar zebra. Vai estragar o teu negócio. Porque vai ficar preto. Aí o pessoal vai achar que o negócio estragou. Tá bom? E essas laranjinhas que estão aí, ó... Aí, é aquilo que eu falei. A tua criatividade vai ter que fluir. Como é que vai fluir a minha criatividade agora aqui? Pra poder fazer essa torta ficar bonita, Larcão? Porque não tá bonita. Não, não tá não. Eu não gostei. Aí o que eu vou fazer, ó... Vou pegar duas cerejas... Abre aí pra mim, Ronaldo. Chocolate em gotas, branca. Tá? Pra fazer o negócio acontecer. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Na tua imaginação. E você acredita que tem gente que não tem dom pra isso? É sério. Tem gente que não tem dom de alinhar as coisas e nem... De... Conseguir colocar uma coisa feia bonitinha. Isso é um dom visual. Tem que ter um dom visual. Tá? Você que se considera cake design, faz bolo, tem que ter isso aí. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, gente. Olha como é que já vai dar outra carinha, hein? Ó, a cara da riqueza vai começar a surgir agora. Essas moedinhas já dão um luxo. E essas não são caras. Eu não tô trabalhando com moedas caras. São as moedinhas da... Harold. Chocolate branco. Tá? Isso aqui já é tudo. Lembra que as pessoas, elas comem com os olhos. A Cláudia Pinesse falou que essas casquinhas, lá, as das dela, o quilo tá sem atendimento. Aí, tá vendo, Cláudia? É, eu ensinei... Ô, Cláudia, eu ensinei fazendo o canal. É dar um trabalhinho. Tem que botar no forno. Tem que deixar as casquinhas de molho pra tirar o amargor. Mas depois que você fizer uma vez, você vai pegar a prática e já foi. Eu fiz lá no canal. Tem lá as laranjas, é... Nem cristalizadas, é... Cascas de laranjas... Acho que é isso. Cristalizadas, eu não lembro agora. É só procurar lá que vocês vão achar. Físico, eu não morava no Rio ainda. Não, não. Eu morava aqui em Teresópolis. Lembrei agora. Até sei. Pra quem eu dei? Pras vizinhas que eu dei. Nossa amiga lá de cima. Tá? Tá? Olha aí, gente. Olha só. Olha o antes e o depois. Já deu outra cara. Tá vendo? Como é que eu falo pra vocês que vocês têm que ter um olhar dinâmico e um olhar de criatividade. Tá? A próxima agora é de abacaxi. Já vai entrar na bancada agora e vamos que vamos. Eu vou falar pra vocês que é assim, gente. Deixa eu falar aqui. Até aí, porque chega a ser conta. Se vocês me dessem 100 tortas pra decorar, O maior prazer. Eu também tenho prazer em fazer tudo passo a passo, Mas dá trabalho. Eu trabalhei dois anos e meio na Gate Gourmet do aeroporto, Batendo massa de bolo. Eu não fazia nada mais do que isso, gente. Massa de bolo. Então, o forno pra mim já tá escaldado. Mexer com o forno eu já fico meio que irritado. Agora, Alexandre, tem 100 tortas pra você decorar hoje. Você pega? Eu pego. Porque minha criatividade, a minha imaginação já é muito aflorada pra decoração. Agora, Alexandre, tem 100 massas pra bater. Opa, obrigado, gente. Bater massa de bolo, ficar no forno já não é minha praia muito. Foram dois anos e meio. Forno a 300 graus. E era comida pesada. Não era pra ficar fazendo oito tortinhas de noz. Era 300 cupcakes pra voo da Varig. Sabor maracujá. 300 cupcakes de noz. Eita, o negócio era paulino. Então, escaldou. Olha que legal. Já deu outro visual, viu? Super luxo. Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos ver qual é a próxima que é de... Abacaxi. Abacaxi. Vamos decorar. Sai uma e entra outra. Olha como é que ficou legal, gente. Tudo, né? Simples e tudo. E você vai fazer o teu folder igual aquele que eu acabei de mostrar. Eita, não deu. Chantilê não deu, mas ok. Tem que bater mais um pouquinho. Eu achei que ia dar, hein? Só vai dar pra... Mambrecario, olha lá. Vou colocar logo um pouquinho de pó. Sabor... Deu o chantilê dá pra mim? Deixa eu ir arrumando isso aqui pra não desalinhar o curso. Aqui já pode jogar fora. Chantilê. Tô colocando aqui um pouquinho de pó. Gente, pra um litro, pra um litro, não passa de duas colheres de sopa de pó de sorvete. Se colocar uma, também dá certo. Agora, se você passar de duas, colocar três colheres de sopa, o chantilê vai ficar duro demais. Aí você vai gastar na hora que tiver que dar ponto, tá? Vai gastar leite condensado ou o chantilê gelado. Pronto, ó. Vamos bater. Mas antes de bater, deixa eu pegar o pão duro e jogar toda essa parede de chantilê aqui pra baixo. Pra poder ficar legal. Nós já temos duas tortas prontas na geladeira, que é a banofre, a mini banofre, né? E a cheesecake. E o curso já tá chegando quase na reta final. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou só preparar aqui pra bater, viu? Tô só... Alinhando. Aqui eu vou bater na velocidade baixa, porque dá ponto muito rápido. Essa é de abacaxiço. Meio e cardadeiro, voltei só agora. Obrigado, Meio. Meio e cardadeiro. 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 Vamos lá. Quase passa do ponto. Tem que ficar de olho, porque é muito rápido que dá ponto. Pode sorvete, gente. Conta para todo mundo assim, ó. Se teu chantilly não estiver dando ponto, pode sorvete e acontece. Eita, minha bailarina é... Soltou o rolamento, sério? Maravilha. Vai assim, que você vira lá. Foi. Deu, eu fiz uma pressão aqui, a bailarina deu uma ziquezera. Mas já deu certo, já virou para o seu tamanho aqui. Pronto. Vamos lá. Eita, poderia bater mais um pouquinho. Está mole demais, não? Deixa eu ver. Só mais um beijinho. Eu achei que tinha passado do ponto. Como eu estou batendo quantidade pouca agora, em cima fica mais carado. Tipo, aí está no ponto. Embaixo não estava no ponto. Então, vamos bater mais um pouquinho. Porque essas batedeiras proletárias, o bol não vai lá embaixo. Ou melhor, o batedor não vai lá embaixo. Aí parece que está no ponto e não está. Vamos no abacaxi. Deixa eu ver, bico 1M. Filho de ovos, cereja. Ok, maravilha. Então, vamos lá. O de abacaxi, gente. A torta de abacaxi, você faz uma... Para você poder fazer o recheio de abacaxi, faz o creme base normal. Normal. Neutro. Geleia de abacaxi. Geleia de abacaxi é moleza, né? Até... Vou falar bem devagarzinho, você vai pegar o pulo do gato. Um abacaxi grande. Pegou o abacaxi grande? Tira aquele talo do meio, que aquele talo do meio, ele deixa amargo. Fica amargo, né? Tirou o talo do meio, corta bem picadinho. Duas xícaras de chá de açúcar com um abacaxi grandão, viu? Leva para o fogo baixo, aí vai começar a fazer uma mina... Vai ficar minando água, o líquido do abacaxi e o suco, né? Maravilha. Minou, ok. Aí você pega uma colher de sopa de suco de limão, adiciona ali, não mexe, deixa no fogo. Fica observando até reduzir pela metade. Tá pronta a geleia de abacaxi. Aí sabe como é que eu fiz aqui? Peguei o pão de ló, molhei, tá? Molhei com a caldinha branca, que você já viu. Tô fazendo. Vim com a geleia, coloquei em cima assim, ó. Geleia de abacaxi. E depois, por cima, passei duas colheres de sopa de... Duas colheres de sopa de creme base. O recheio base, para poder ficar legal. E assim foi sucessivamente. A geleia, ela vai ficar nesse ponto aqui, ó. Se você deixar menos tempo de fogo, vai ficar menos a calda, ó. Vai ficar essa caldinha aqui bem menos. Agora, se você deixar muito tempo, não vai ficar calda nenhuma, ele vai ficar mais um doce. Olha que delícia, ó. Doce de abacaxi. Tá? Maravilha, que eu vou jogar aqui por cima. Vamos no bico 1M. Tá aqui já. Pronto. Eu tava até com um do acento. Vou te falar uma coisa que eu vi... Eu queria ter certeza, para não falar besteira, né? Eu fui ver o folder que o Ronaldo me mostrou. E eu lembro, eu reparo tudo. Quando eu vou a uma loja que eu gosto, tem que reparar, para poder pegar as dicas e ver o que é legal ou não. Eles não exageram muito lá no chantilly, pessoal. A camada de chantilly deles é bem, 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 bem pouquinha, para não gastar muito. Ou seja, para poder, de repente, com um litro de chantilly, montar quatro, três tortas. Nesse padrão aqui, tá bom? Então, a gente pode também fazer assim, para você não ter muito gasto na tua confeitaria. Porque se você gastar demais, como é que vai ser? Essa de abacaxi eu já tô fazendo assim, ó. Só, igual você viu fazendo na outra de coco queimado. Só subindo. Ó. Eu tô falando isso porque eu trabalhei numa confeitaria, que o gerente de lá se chamava Alexandre. E ele brigava comigo. Quando ele entrava lá, ele falava, nossa, Larcão, teus bolos são bacanas, porém, tu gasta muito chantilly, meu amigo. Tu vai falir. Era a confeitaria do supermercado. Tu vai falir a casa cenas, hein? Ela falava, mas aí vai... Não! Pega essa mão mais de leve aí no chantilly. E eu mostrei o fold e tava reparando que, realmente, eles lá trabalham com um pouco de chantilly. Tá? O visual deles tá mais na parte de cima decorativa. Raspas de chocolate, cereja, enfim. Tem tortas de óleo, tá? E por aí vai. Tem muita... Gente, tem muita, muitos sabores. Eu acho que tem uns 50 sabores. Então, dá pra você fazer desse jeito. Dá pra você criar. Sabor é infinito, gente. Torta de pistache. Ih, torta de óleo. Torta de Nutella. Vamos lá, vamos falar. Tem um negócio que é carinho, falei com o Ronaldo esses dias, mas é gostoso. Que é o Kinder Bueno. Faz torta de Kinder Bueno. Negócio depois de cobrar. Tem que cobrar com força. Porque o Kinder Bueno é caro. Né? Pronto. Essa é de abacaxi. Olha o abacaxi aí. Aqui em cima, lembra que na outra eu fiz só uma decoração bem simples com concha. Dessa vez eu vou fazer concha reversa, ó. Só pra diferenciar o negócio. Só pra ficar mais apresentável, digamos assim. É um... Uma interrogação pra um lado, uma interrogação pro outro. Uma interrogação pra um lado. Essa aqui vai pra minha vizinha Ivone. Hoje eu falei, acabei de falar com ela na hora do almoço. E ela escolheu que era de abacaxi. Aí eu vou pegar a geleia de abacaxi e finalizar em cima cereja e fio de ovos. E acabou. Ou pode ser só o abacaxi. Sem a calda pra não ficar escorrendo. Tá? Pra não ficar escorrendo. Só o doce. Olha aí como é que já dá um visual bonitinho, né? Bonitinho nada. Lindo. E embaixo vou usar minha gotinha mágica que faz um sucesso. Ó. Não vem com isso aqui encharcado. Dá uma... Aperta aqui, ó. Pra sair o suco. Só quero o doce. Porque senão, se você não tomar cuidado, o que que vai acontecer? Tua torta vai ficar bonita, porém daqui a pouquinho essa calda desce. Ela vai se impregnar no chantilly e ela vai começar a querer descer. Aí tu vai ver a calda minando um líquido. Eita, o que que é isso? É você que não tirou o excesso do doce do abacaxi. Ó. Mostra bem de pertinho pra eles, Ronaldo, que eu vou pegar aqui a limporação. Refrigeração, tá? O fio de ovo, depois que ele vai pra geladeira, eu congelei. Pra ele ficar bonitão, você tinha que dar uma hidratada nele, tá? Como é que é hidratando? Uma caldinha de água, só pra hidratar. Mas, ó, já funcionou. Tá bem? Show, né? Agora, cadê minhas moedinhas? Pera aí, rapidão. Deixa eu fazer um... Um luxo aqui. Ó. Moedinha na lateral. Só na lateral, não vou colocar aí em cima, não, viu? Vou gastar minhas moedas todas, não. Ó. É, Pacheco, boa tarde. Opa! Olha que legal. Olha que legal. Pode colocar no freezer Olha, que show Acabou Está vendo como é que essas moedas Elas dão um volume Uma riqueza nas tortas Pessoas já olham Eita, vou querer essa torta com essas moedas As pessoas vão comer A moedinha de chocolate, né Só que não vai fazer desperdício não A mais que esse chocolate aqui é gostoso Pronto, pode levar Vamos para a próxima Deixa eu ver qual é a próxima Para a gente já andar bem Essa foi a de abacaxi Abacaxi Vou virar Torta de café, Ronaldo E já pode trazer também A torta de maracujá com chocolate Já traz as duas E a gente já está acabando Porque as outras já estão prontas Só faltam decorar Viu que maneiro? Quando tudo corre bem A gente fica bem Acaba cedo São três e trinta e três Quatro horas já vai estar tudo encerrado Tá? Hoje a gente não vai fazer Hoje eu vou fazer assim, ó Quando encerrar aqui agora Porque senão tem que ficar chamando vocês toda hora E ficar cansativo Até para vocês Links e mais links A gente vai limpar Vocês vão estar me vendo aqui Eu vou estar limpando a bancada Botando as tortas aqui E vocês vão ver primeiro do que as pessoas Que a gente vai acionar lá no YouTube Tá bom? A gente não vai fazer muita bagunça aqui não É só para poder deixar tudo bonitinho Aqui eu vou mostrar para vocês Para não ter que fazer um novo link E vocês receberem nova comunicação Bom, olha aqui, gente Torta de café Agora vai ter que mudar tudo, Ronaldo Você veio para a gente lá Colocar o chantilly Pode jogar aqui fora Porque vai entrar de chocolate Ah, tá, boto nesse Depois eu vejo o outro Ó, a torta de café ainda está na Forminha Sabe como é que eu fiz no recheio de café? Porque eu falei para vocês que o recheio Tem que ser os 240 ml De café solúvel Cuidado Porque eu comprei um café solúvel Que estava escrito extra forte Quando é extra forte Tem que colocar uma quantidade de pó menor Senão fica tão forte Uma vez eu fiz uma torta de café Que eu tive que refazer Para entregar o cliente Era tão forte o gosto do café Que chegava a ser ruim Tá bom? Então cuidado Essa daqui é a de café Tá? Vamos lá Ah, e a calda Eu não sei se eu coloquei na pochila Eu vou até ler aqui Só para poder dar a dica E cheio de base Calda de chocolate Eu não molhei com a calda Pode molhar com a calda de chocolate Mas eu fiz uma calda de café Eu peguei a calda branca Um pouquinho de café solúvel Dei uma amornada nessa calda Para diluir Fiz uma caldinha de café Mas se quiser Pode ser a calda de chocolate Viu? Eu vou só pedir o Ronaldo Para mostrar o desenforme Para vocês Para a gente já desenformar Tanto pano de prato Que é uma beleza Vamos lá Aqui, ó Vou desenformar Olha como é que sai Bem legal, ó Dá uma batidinha Aí aqui você já puxa Assim, ó Que ela já sobe, ó Puxou Subiu, ó Essa eu montei agora No horário que nós vamos entrar Em intervalo, ó E aí se você tiver Que usar de novo A caixinha Vai poder usar Tá vendo? Essa é a de café Ó Que belezura Eu vou bater um chantilly De chocolate Tá? Maravilha Pronto Deixa eu pegar agora O chantilly de chocolate Para a gente poder Já bater Se não tiver chantilly de chocolate No mercado Como é que faz? Olha, esse aqui é de chocolate Pó de sorvete sabor chocolate Vai dar certo? Vai Só tem um porém Vamos ser bem claro, tá? O pó de sorvete sabor chocolate Não vai deixar O teu chantilly Bem marronzinho Como você vai ver Esse aqui Isso aí é Fato Tá bom? Ele não vai estar Marrom Marrom A tesoura Tá com você? Não vai estar Marronzão A tesoura Tá aí? Pronto Vamos bater aqui, gente Sempre dá uma sacudida No chantilly Eu não vou bater Essa caixa toda Porque só são duas tortas Bater a metade só Pronto Quase que eu coloquei A caixa toda Prontinho Vamos lá Batendo o chantilly Para começar a decorar A torta de café Já já Vou dar o fornilho Só para não respirar A dente Fornilho Só para não respirar Pronto Vamos lá. 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 E o legal desse chantilly de chocolate é que vai quebrar um pouco o gosto do café. se estiver muito forte, né? Como eu falei, dosa devagar, para não ficar nem tão forte demais. Por aí vai. Alexandre, a nossa amiga Marcela Linho perguntou, esse lixo em base dá para fazer para o retorno do Fábio? Eu nunca fiz com ele, Marcela. Tem que testar. Pode. O Ronaldo está desinformando o outro a torta. Você já viu o desinforme, não vai ter problema de não ver de novo, viu? Ok Deixa eu ver aqui só um negócio Que eu coloquei na decoração Ganache de café, gente Olha o ganache de café Vamos fazer isso rapidinho Ganache de café Ronaldo, volta pra mim Vamos fazer um ganache de café Chá de café Ok, água quente, 250ml de chocolate Eu vou fazer com menos, tá? Deixa eu fazer ele com menos Tô achando que é muita coisa Daria pra fazer Só pra cobertura, dois só Dá um bom Vou fazer aqui, ó É o seguinte Vou colocar a olho Bem pouquinho, bem pouquinho Só pra aquela parte ali em cima Aqui tem chocolate Imagina que tem 250g aqui, tá? Chocolate meio amargo O blend, que é meio amargo Com ao leite Vou pegar Meia xícara de chá de água quente Me presta o café solúvel, Ronaldo Água pro chocolate dá certo? Dá, gente Quando a água é extremamente quente Tá? Vou fazer um Eu tô usando esse café aqui Dos três corações Só que ele é o extra forte Ó Ele é muito forte Então tem que tomar cuidado, viu? Vou colocar só um pouquinho Não precisa adoçar, tá, gente? Pronto, aí Quase que eu coloco Se não Ele chega a ser Cheiroso e forte Essa água Ela não pode ficar quente Ela tem que estar fervendo Extremamente quente, tá? Se não tiver micro-ondas Pode esquentar mesmo No fogão Aqui eu tenho o chocolate A gente vai mostrar aí na mesa Pra vocês Ganache de café Que delícia Chocolate meio amargo De preferência, tá? Derreta o chocolate Ferva a água Adicione Ao chocolate Derretido Essa mistura De café Na água, né? Bem quente Vai ficar bem cremoso E aí você vai deixar esfriar Eu vou derreter esse chocolate aqui já já Deixar a água Terminar de ferver Terminou esses segundos? Eu vou colocar agora junto Mais 30 segundos Pra água ferver A água tem que estar Muito quente Esse é o ponto Principal Depois o Ronaldo Vai esfriando Aos poucos Eu já vou cobrir Na outra torta Pra gente se adiantar Nossa amiga Simone Sarmento Perguntou Com essa massa Pode fazer bolo de reis? Pode De reis? Eita Pera aí Pera aí Com essa massa de pão de ló Eu já fiz bolo de reis Com uma outra massa Como é que é o nome dela? Simone Sarmento Simone Espera aí Porque tá chegando o Natal Essas festividades Pode achar que eu vou fazer Pode me cobrar Vou fazer Antes do Natal Na outra semana Eu faço ao vivo lá No canal Eu tava falando sobre ao vivo Gente Vai ter curso ao vivo No canal É muito diferente Do que esses cursos grandiosos Que a gente faz Lá no canal Não tem curso De duas, três horas É no máximo Uma hora Eu já cheguei Até uma hora e vinte Olha lá Tá bom? Ó A água tá super fervendo Mostra aqui pra frente Ronaldo Ou Queimando a mão Vou ter que botar o chocolate Mais um segundo aqui Que ele não me detrou Senão vai embolar O Ronaldo vai mostrar pra vocês Ao mesmo tempo Eu vou fazer Ele vai ficar Esfriando isso Por quê? Porque se eu colocar quente aqui Gente O que vai acontecer? O chocolate já era É só ele mexer bem Porque a temperatura aqui Em telesópolis é boa Esfria rápido as coisas Estou só agora derretendo Mais um pouquinho De chocolate Pra ele já Ficar quente A hora que receber O café Quente Ele já vai dissolver bem Isso aí É tipo fazer Ganache com água Sendo que já vai Estar aromatizado O sabor Café Super forte Vamos nessa? Ó É o seguinte Ó Pega aqui Como eu estou fazendo A olho Gente Eu fiz uma medida Aqui a olho Não vou ver se eu boto Só um pouco Porque senão Pode desandar O meu ganache Eu não medir Tá? Cuidado com esse negócio De fazer as coisas A olho Pode dar muito certo Como dá muito errado Ó Já desandou aqui Por quê? Porque eu estou fazendo A olho Ficou ralo Tá? Eu não medi O café O que eu vou ter que fazer? Vou ter que gastar mais chocolate Estava querendo vender O negócio já acabou E aí? Não tinha que estar derretido Mas a água está quente Já dá para resolver De uma forma legal Então Cuidado em fazer Essas coisas A olhômetro Tá bom? Por favor Não façam Tem medidas aí na receita Segue a medida E aí é isso Só vai se transformar Um ganache Vai, a água está quente Isso aqui vai diluir Vai puxar um brilho especial Posso levar no micro A dois trinta segundos? Deve Porque Senão não vai derreter Tão rápido Vai ficar enrolando Enrolando E eu vou perder Já passo pro Ronaldo Enquanto isso Eu venho aqui Ó Sem pressa Alexandre Sem pressa Para todo mundo Ó Eu vou usar o branco E o preto Para ficar diferenciado É Tipo o café Até com o leite Digamos assim Né? Hum Chego de cafezinho Pra tarde Gente Delícia Hein? Acabando aqui O tempo Pronto Agora Não presta aqui Ronaldo Aqui galerinha Ó Agora virou Ganache de café O Ronaldo vai Só mexer bem Até esfriar E já já Tá frio E quanto mais Você mexer Mais brilho Vai dar Tá bom? Esse é o nosso Ganache De café Enquanto isso Eu venho com Uma escura E uma branca Uma branca E uma escura E por aí vai Na lateral Fazendo o pé Da torta Coloca aqui Pra dentro Deixa só uma pontinha Mostrando São exatamente Três horas E cinquenta E quatro minutos E o curso Tá correndo bem Graças a Deus Ó Aí é o que eu falei Eu tô dando Umas opções De criatividade Mas você também Se você tiver Uma coisa Semelhante Melhor Maravilha Gente Tem que ficar A vontade mesmo Tem que usar A tua cachola E também Criar Tá bom? A gente dá uma ideia Você melhora Tá? Faz da sua forma Tá? Faz da sua forma Faltou Uma das brinquinhas Vamos lá. Pronto, estamos aqui, tá? Eu amo trabalhar em silêncio, gente. Parece que flui melhor. Você gosta de trabalhar com alguém falando, ouvindo um rádio. O que acontece aí quando você está confeitando? Eu gosto de trabalhar em silêncio. Parece que flui melhor. Tá entendendo? Deixa eu ver. Isso tá frio. Vamos lá. Pronto, está mexendo aqui. Está um pouquinho morno só. E agora a gente já vai colocar numa manga de confeitar. Que aí vai esfriar rápido numa manga de frio. Esse dá para mostrar a colocação. Nossa senhora da Marcela Ferreira falou que gostou do ganache de café. Muito. Isso já vai ser o carro-chefe dela. Ah, que legal, o ganache de café. Se quiser ele mais durinho, Marcela, tem que deixar esfriar bem, tá? Ele vai ter vários pontos aqui. Aqui está o ponto líquido. Porque ainda está morninho, né? Só para decorar. Ok. Ok. Só. Deixando ele... Ainda está mordo. Eu não vou ser abusado de colocar ali. Sabe por quê? Vai. Vai dar ruim. Vai. Deixa esse aí. Vou espalhar. Vai dar ruim. Então, eu vou pegar essa torta, vou deixar de lado. Já vou alisar a de maracujá. Tem que estar bem frio, gente. Porque senão você acaba jogando por terra todo o trabalho. Vai minguar o negócio. Tá bom? Ou seja, vai querer derreter o troço todo. Eu não falei para vocês que o batimento desse chantilly não estava 100%. Eu já conheço, gente. O trabalho é o chantilly há há um século, há uma década ou mais. Ó. Está mole, está mole. Então, o que eu faço? Tempo de novo. Pego o batidor de arame e bate. Não botei o açúcar, né? E' o que eu faço? Vamos lá. 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 Agora, ó, bem... Agora tá legal. Tava mole o chantilly, mas aí o da decoração que você fez ali não vai ter problema, mas se não, quanto mais ele ficar em temperatura ambiente, mais molinho ele vai ficar. Então tem que ter cuidado quando você bater o chantilly, tá? Então tem que ter cuidado quando você bater chantilly, tá? Pra você não ter... Achar mais caro, tá no ponto. E aí, de repente, daqui a pouco tá mole e pode estragar teu trabalho. E aí, como é que vai fazer? Aí vai te dar dor de cabeça. E aí, ó... E aí, ó... Vou usar o bico... Vou usar o bico 1M aqui, tá? Pronto. Deixa eu ver se o ganache... Já cobrei. Vou deixar aqui de lado. Deixa eu ver se o ganache já tá bom. Só pra poder terminar a torta de café. Fica bonitinha. Deixa eu passar isso pra cá. Olha, o ganache de café já tá frio. E já tá com uma consistência show de bola, ó. Olha como é que ele fica com uma consistência show. E vai endurecer um pouquinho mais, tá? Se você tiver paciência, ele vai ficar mais durinho. Diga, mais firme. Melhor assim dizer. Ó. Cuidado só pra não esbarrar na decoração lateral. Pra não estragar o teu trabalho, né? Esse ganache de café aqui é tudodobom.com E aquele que você colocou no saquinho, vocês vão ver. Prontinho. Pronto. Cadê? Vou cortar bem... Bem firinho, tá? Só pra gotejar. Olha aqui, ó. Lateral gotejante. Fechiz. E aí Vamos lá. A manda de confeitar, por incrível que pareça, ainda está morninha, gente. Então tem que ter cuidado, viu? Já está derretendo o negócio. Bem morninha de leve. Melhor. Muito melhor. Deixa eu colocar aqui. Aqui, hein, Clodo? Não, não. Embora um pouquinho mais de amarelo. Ó, está fazendo gel de brilho aqui, do maracujá. Só para a gente poder ir adiantando. Aqui, gente, eu vou colocar essas moedas meio que enviesadas, tá? Para dar um efeito diferente. Aqui, gente. Olha a torta de café, com esse ganache de café, que é delícia. Aqui em cima também faz aquela brincadeirinha do jogo café com leite. Se você quiser, viu? As moedinhas de chocolate. Ficou tipo bolo xadrez. Olha que legal. Bem simples e com uma cara assim de quero comer. Coloca ela na mesinha para a gente, Ronaldo. Vamos para a torta de maracujá com chocolate. Deixa eu só tirar essa bordinha. Bom, depois disso aqui, a gente vai pegar a torta Banoff e a torta... É para o nome? Cheesecake, para falar. E já começava um ano, que já está acabando. Que pena, né? Seu secretário, meu Deus. Que pena que eu não estou ali para comer essas delícias com o Alexandre e com o Ronaldo lá, né? Eu já falei, gente. Na verdade, eu nem provo. Muito difícil. O Ronaldo leva umas e a gente distribui. Gente, aí na receita tem um gel de brilho. Eu já fiz várias receitas de gel de brilho, inclusive lá no canal tem. Dá muito certo. Só cuidado quando você fizer esse gel de brilho na hora de colorir. Por quê? Porque se você colocar muito corante, fica feio, tá? É só sutilmente. Principalmente com quem vai colorir torta de limão. Uma vez eu fui no centro da cidade, eu vi uma torta de limão, desculpa, gente, horrorosa. Horrível. Por quê? Porque era um verde muito forte. Bom, na minha concepção visual, um torta de limão para mim, tem que ser um verdinho bem clarinho. Nada de verde bandeira, que você lá na esquina você vai ver que o negócio é verde. Tá bom? Então cuidado. Cuidado verdadeiramente. Cuidado. Aqui eu estou usando o bico 1M na lateral, fazendo zigue-zague, como você já viu, tá? Zigue-zague e fica bonito. Eu gosto do zigue-zague. Quando você for trabalhar com a manga de confeitar, primeiro tira o ar para depois confeitar, porque senão fica... pode dar estouro na hora lá e aí fica ruim. Tá bom? Tá bom? Ó, eu pensei que ia sobrar tanto chantilly assim, que sobrou nada. Chantilly engana a gente por conta dos bicos de confeitar. Se você usa muito bico de confeitar, ou melhor, perdão, não é nem isso. Se você tem bico de confeitar na decoração grandões, tem que tomar cuidado porque come muito chantilly. Tá? Tá? Ok. Finalizando. Mãozinha limpa, no momento não tá tão limpa assim, né? Hoje eu dei uma vacilada aqui na manga de confeitar. Resolquei. Aqui eu vou fazer um negócio que é a famosa pitanguinha. Porque tem gente, como eu falei, que é muito leigo em bico de confeitar. Não consegue se adaptar aos bicos, mesmo treinando. Também às vezes tem uma preguiça, né? Tem que treinar que dá certo. Aí você pode vir com aquela famosa pitanga, ó. Tá? 90 graus, toca, pressiona e para. Toca, pressiona e para. Toca, pressiona e para. Ângulo 90 graus. Se você achar que tua mão tá dando aquele treme, treme, coloca o dedinho aqui. E aí vai parar de tremer. Tá bom? Pronto. Agora em cima gel de brilho de maracujá. Com carocinhos de maracujá. Fica à vontade. E tá pronto. A nossa torta de maracujá com chocolate. Ok. Pronto. Maravilhoso. Agora deixa eu lavar essa mão e secar bem. Vou jogar o dedinho de maracujá em cima. Pra gente já finalizar essa bola. Vou voltar, gente. Eu tô lavando a mão aqui. Ok. Que delícia! Dependendo da marca do creme de confeiteiro, vai deixar ele mais clarinho, puxado para mais brilhoso ou mais opaco assim, isso vai depender muito da marca. Vou fazer só um dedinho de brilho mais clarinho com a semente, só para incrementar mais. Só para a semente ficar mais apresentável, digamos assim. Vamos deixar essa torta mais bonitinha, com aquele nosso esquema bonito? Só em cima, tá? Uma lateral também vou ver, porque eu quero deixá-la bonita. Em cada um, pitanguinha, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. A lateral eu vou deixar ele chapado dessa vez, bem diferente das outras, aí vocês verem com a maneira melhor. Assim também fica legal, mas quando você coloca ele meio em diagonal, ele dá um volumen novo, né? Tô falando na parte de baixo. Só tô chapando aqui mesmo, ó. Vamos ver só essas gotinhas aqui assim, ó. 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 Ok, finalizando, a Marcela Ferreira perguntou a Alexandre, quantas horas o chantilly deve estar na geladeira para bater? Olha, Marcela, deixa 24 horas, é o ideal, mas se passar, melhor ainda, tá? E sacode bem o chantilly na hora que for trabalhar, tá ok? Quando não estiver utilizando, deixe na temperatura ambiente, que vai ser bem bacana. Gente linda e amada do coração! Eu vou começar agora a limpar a bancada. Ronaldo, volta para aqui. Que aí eu já vou limpar a bancada, daqui a pouco o Ronaldo vai trazer as portas. Vou tirar essa luvinha, vai para o lixo. Pronto. Ó, agora eu vou pegar a banofre. Ah não, antes de eu pegar a banofre e o cheesecake. Pode botar aqui já. O cheesecake, gente, eu gosto de passar para vocês a coisa certa. Eu falei com uma pessoa, tá, no intervalo, e essa pessoa me falou, Alexandre, não ensinou errado não. Sendo que quando a gente coloca, tá? Quando a gente coloca a nata, a sustentação é muito pouca para que isso asse rápido no forno. Então pode acontecer de querer a casquinha, de repente, querer ficar mais bronzeadinha. E quando a gente coloca o... Quando a gente coloca a ricota, a ricota dá uma sustentação melhor, por ser um queijo mais consistente. Então, é aquilo que eu falei para fazer com nata, o cheesecake, vai com isso ao fogo. Virou um creme, tipo um mingau, ele pode ser que você leva lá no forno, até ele ficar bronzeadinho em cima. Acabou, tá pronto. Ok? Só para a gente não fazer besteira. Agora, se for fazer com a ricota, não. Com a ricota é tudo direto no forno. Ele vai dar ponto lá por si. Tá bom, gente? É só isto mesmo que tinha que deixar bem amarradinho para ficar legal, esclarecido. Se tiver alguma pergunta, faça logo. Não deixa para depois que o Ronaldo ainda está aqui. Ele vai ler e aí ele vai me falar. Tá bom? Eu estou só arrumando a bancada para daqui a pouco mostrar para vocês como é que ficou tudo. E mais uma vez, eu vou ser chato, gente. Vocês têm que ser organizados em casa. Sabe por quê? Porque você consegue fazer tudo num padrão e alinhar, tá? Agora, quando você faz tudo meio que amalocado, sabe? Sem uma organização, não dá certo. Não vai dar certo porque vai ficar alguma coisa pendente. Você vai começar a ver... Eu, se eu começar a ver a bancada cheia de coisa, eu já não consigo nem trabalhar. É sério, trava. Trava tudo. Não consigo mais trabalhar. Tanta torta chegando aqui. E aí você vai ter uma tortaria, uma cafeteria desse nível, gente. Acabou? Falou de abacaxi, né? É, falta. 2, 4, 6, 7, 8, 9, é de abacaxi. E fechou. Olha, está lindo de viver. Eu vou tirar fotos antes de... Porque a gente vai ter que cortar para vocês verem, né? Fatia. E é isso que eu quero deixar mais claro para vocês. Façam tudo com carinho. Eu tenho que gostar. Eu vou falar uma outra coisa para fechar. Se você que está me assistindo aí, quiser entrar na confeitaria só por conta que vai ganhar dinheiro... Eita, a confeitaria dá dinheiro. Esquece. Pega um pratinho, uma faca para me cortar. E um garfo, por favor. Se você entrou na confeitaria pensando assim, ó... Eu quero é ganhar dinheiro. Vou ficar rico. Esquece, gente. Esquece e deixa para lá. Porque em primeiro lugar tem que ter amor, paixão. Querer muito trabalhar com isso. Porque isso aqui é uma coisa que se você não tiver dom e dedicação, você não vai querer não. Você vai se sentir cansado. Ai, meu Deus, não era isso que eu queria para a minha vida. Eu vou pesar a torta para vocês verem o quanto deu. Eu tenho... Tem pratinho daquele sobrando? Aquele pratinho dá 15 gramas. Eu tinha pesado aqui um anteriormente. Então tem que ter uma coisa que bata 15 gramas para a gente pesar. Espera aí. Vou tentar tirar 15 gramas aqui na tara de alguma coisa. 30... 15 gramas. 11... Espera aí, gente. Porque eu estou tirando uma tara aqui de 15 gramas. Tirei certinho. 16... Tudo bem. Tem uma a mais. Tara. Pronto. Eu já tirei. Agora eu vou pegar a torta. Eu vou pesar para ver quanto deu. Eu já tirei a tara do prato, viu? Eita, Ronaldo. Vê se você consegue mostrar. Deu 1,2 kg. 1,236 kg. Deixa eu ver se eu viro aqui assim, ó. Espera aí. Já aumentou? Porque eu mexi. Vamos lá. Espera aí. Vou tentar jogar para cá. Só para vocês verem que deu 1,2 kg. Tem que pesar só depois. Com todos os apetentes. Deve ter dado um pouquinho mais aqui a pesagem. Por quê, gente? 1 kg... Falei errado. 1,3 kg... Quanto, Ronaldo? 1,322 kg. Ok. Por quê? Porque tem um monte de... Chocolate. Chocolate. Eu botei bastante gel de brilho. Então, é 1,100 kg. Um exemplo. 1,100 kg essa tortinha. Valor gerido para a venda. Então, como eu falei. Se você for fazer por quilo. E for vender a fatia dessa tortinha por 10 reais. Numa espessura de um dedo. Vai render 10 fatias aí. Tá? E aí? Você vai ter com 1 kg. 1 kg. Esquece 1,100 kg. 1,200 kg. 1 kg. 1 kg. É uma dinâmica rápida de... De administração. Não era isso que eu ia falar. É uma dinâmica muito rápida na matemática. 1 kg. Tá? 10 fatias. Dá 1 kg. Ok? Cada fatia tem 100 gramas. Então, se eu for vender por fatia, 10 reais vai dar 100 reais. Vamos lá. É caro? Não é caro, gente. Aqui em Teresópolis tem uma confeitaria. Não é aquela que eu falei, não. É uma outra. Que vende umas tortinhas feinhas, sabe? Que fica rodando lá naquela conta. Parece que o negócio já tá há anos. 90 reais. Qual é o aro? Aro 20. Não é nem o aro 25. É no aro 20. Bem alta. Tá? Bem alta. Deixa eu só usar a mão aqui. A mão tá meio desprezada do... Da lua. É uma torta bem alta no aro 20. Se não é no aro 20, é no aro 23. Porque tem confeitaria que tem os aros antigos. Não é que nem vende mais. 90 reais. Feia que dói. E vende pra caramba. E aí, gente? E aí? E aí? Você tá entendendo? Tem que fazer assim. Vamos lá. Ah, mas Alexandre aqui o pessoal não vai dar 100 reais numa torta dessa. Não vai dar 100 reais? 90 reais. No máximo 89,90. Tá bom? Não desvaloriza teu trabalho não. Tá? Pra você poder ter um êxito legal. Eu vou cortar uma fatia... Ai, gente. De uma torta aqui sem manificar. Pra vocês verem o negócio. Vê o pratinho daquele bonitinho melhor. Só pra mostrar aqui. Tô igual a Lucelena. A Lucelena só tem pratos de... Com bordas de ouro. Eu não tenho pratos de bordas de ouro. Aí, eu quero mostrar um pratinho bonitinho. Vê aquela faca bonita. Aquela faca de corte. Vou cortar aqui uma fatia de 100 gramas. Dá um exemplo, tá? Gente, olha. Muito obrigado pelo carinho de todos. E obrigado do fundo do meu coração. Sabe por quê? Pela compreensão que foi atrasou. O curso teve outros percursos aí que não correram bem. O Ronaldo já me informou. Sábado que vem tem curso. Que é o de ceia de Natal. Da mini ceia de Natal, né? Tá confirmado. Sendo que esse curso vai estar gravado pra correr tudo perfeitamente, com o clima natalino e tudo mais um pouco. O curso vai estar gravado. Sendo que nós vamos jogar pra vocês, só pra vocês, de uma forma que a gente vai conseguir ver a mensagem de vocês. Tá? Ele vai sair no modo estreia. Se não sair no modo estreia, a gente vai estar com o WhatsApp ligado, monitorando vocês pra qualquer tipo de dúvida no dia do curso. Eu vou estar ao vivo monitorando vocês. Se no dia do curso a gente não conseguir colocar no modo estreia, a gente vai estar com o WhatsApp ligado, tá bom? Ó, Deus abençoe a vida de vocês. Tudo de bom. Beijo carinhoso no coração. Não vai ter mais curso? A gente vai. Vai ter curso sim. A gente tá com mais estreia de site. Só que eu prefiro fazer curso gravado. Eu me sinto menos estressado, menos preocupado, porque eu quero que saia tudo bacana. Aí, de repente, a internet falha no meio do caminho. Já pensou se não voltasse? Como é que eu ia dar conta disso aqui? Então, se acaba a luz. Eu não tenho gerador. Eu fico morrendo de medo disso tudo acontecer. Você, na vida, não tem que fazer nada com medo, não. Mas tem coisas que a gente não pode apostar, contar com a sorte. Tipo, mexer com o dinheiro dos outros. Se você pegou uma encomenda pra fazer, você vai ter que fazer. Tá bom? É bem por aí. Ó, o Ronaldo vai mostrar aqui. Eu vou cortar essa de coco queimado. Ó. Vou cortar uma fatia. Lá naquela confeitaria famosa, quando a menina tá lá cortando, ela pergunta, tá? Senhor, tá bom pro senhor essa fatia? Tá? Aí eles vão ali e pesam. Tá? É tirar a tara do... Eu vou até... Vamos fazer. Cadê a balança? Tá aqui? Eu vou tirar a tara desse prato e vou ver quanto tem de fatia aqui. Tirei a tara. Vou tirar a tara do prato. Tô com a fatia aqui já, ó. Na búlica. Pera aí, eu vou pesar o prato. Deu 600 gramas, 600 e pouco. Pronto. Tirei a tara. Certinho. Agora eu vou pesar. Aí a pessoa vai lá com todo carinho, ó. E bota a fatia. Não, eles são muito organizados. A fatia tem que cair bonitinha no prato, sem lambricar o prato, tá? Eu já lambricando. Olha aqui, gente. Claro que tem chantilly. Deu 117 gramas. 117 gramas. Tá? Então, se tá 10 gramas nessa fatia, maravilha. 117 gramas. A nossa fatia deliciosa, tá? Vamos agora. Vou tirar a fatia dessa torta aqui. Vou explicar. Presta atenção. Bota pra cá, Ronaldo. Essas tortas que tem fundo falso, tem que deixar esfriar totalmente. Levantou. Aí vai ficar aquela parte de baixo. Você coloca na tábua. Colocou na tábua. Eu vou vir e vou ficar fazendo assim, ó. Devo uma espátula. Boto isso aqui meio de lado. Aí, automaticamente, você escorrega essa torta pra cá um pouquinho. A espátula, aquela parte brilhosa do fundo vai mostrar. Volta com ela pra cá. Derrama um pouquinho pra cá até você conseguir puxar aquela parte do fundo, tá? Não é bicho de sete cabeças, não. Porque senão, como é que você vai fazer? Você vai levar aquilo, vai entregar aquilo pro cliente. E depois, o cliente não vai te devolver aquela parte do fundo da tua forma removível. Tá? E vai ficar. Eu tenho duas formas removíveis aqui, que eu fiquei com medo de tirar. Né? Tem técnica. Fiquei com medo. Fui mandar pra pessoa muito tempo atrás. Aí, eu me mudo de casa e essa forma me acompanha até hoje. Essa torta aqui é a mesma coisa. Aqui é uma fatia grande, menor, tem que pesar. Essa aqui, gente, da cheesecake, esse tamanho aqui, 120 reais. Menos não. Olha, gente, isso aqui tá tudo... Deu outro pratinho? Isso aqui tá tudo de bom e mais um pouco, hein? Eu amo a cheesecake, já falei que eu vou ficar com essa. Ó, a geleia de amora. Eu não fui lá pedir amora ao meu vizinho, mas tá valendo. Ó, agora tem um prato de luxo que o Ronaldo pegou ali, luxuoso, de plástico, gente, ó. Vou mostrar pra vocês só a fatia, ó. Olha ali, ó. Tá bom? Pronto. Deixa eu colocar aqui no prato. E daqui a pouco eu vou degustar essa torta. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu vou chamar lá no YouTube pro pessoal ver. Ronaldo, passa aí com a câmera pra eles poderem dar uma olhada. Daqui a pouco a gente vai bater foto. Antes de chamar no YouTube, eu vou tomar foto. E aí a gente manda pra vocês as fotografias. Obrigado, gente. Um beijo, viu? Obrigado por passar o dia inteiro comigo aqui. Com essas tortas deliciosas de se ver e de comer, né? Tudo de bom em mais um pouco. Olha que delícia. Enquanto tá encerrando aí, já vou comendo aqui, ó. Essa torta cheesecake. Enquanto tá encerrando aí, ó.